Vamos aproveitar agora, então, para explorar um pouquinho mais sobre a equação da elipse. Então, até agora, você sabe o seguinte, se eu te der a elipse, você consegue montar a equação dela. Mas imagina o contrário, imagina que eu te desse uma equação, que nem essa aqui, e a partir dessa equação, eu pedisse para você montar uma elipse, ou seja, fazer um desenho dela, um gráfico. Como é que você conseguiria pensar? Vamos transformar, então, essa equação da elipse em uma equação, em um formato que a gente consiga pensar melhor? Então, para isso, uma sugestão é a seguinte. Primeira coisa, do lado de lá da igualdade, passa todo mundo que tem letrinha. Passa todos os quadrados, quer ver? Então, fica aqui o 9x², legal. Passa o 4y² para o outro lado, passa somando. E aqui continua 36. Então, o primeiro passo é esse, você deixar só o número desse lado, deixar todas as letrinhas do lado de cá. Lembre-se que na equação da elipse, aparecem umas frações aqui, e aqui aparece o número 1. Nesse caso, não aparecia o 1. Vamos pensar como é que a gente faria para transformar esse número no número 1. Você percebe que aqui, 36 para transformar em 1, é só dividir por 36. Então, você pega todo mundo aqui e divide todo mundo por 36. Fica assim, isso sobre 36, isso sobre 36, e isso sobre 36. Quer ver? 9 sobre 36 dá para simplificar, vai dar 4 aqui embaixo. 4 sobre 36 também dá para simplificar, vai dar 9 aqui embaixo. E aqui vai dar 1. Então, você reparou que essa aqui é a equação da elipse num formato que a gente consegue pensar melhor? Porque desse jeito, você consegue saber quem que é o raio horizontal, quem que é o raio na vertical. Uma dica legal é até pensar o seguinte. Para você perceber e pensar em marcar os pontos onde a elipse cruza no eixo x, lembra que todo ponto do eixo x é um ponto onde o y é zero. Ou seja, faz o y ser zero nessa equação. Se o y for zero, fica assim, x² sobre 4 é igual a 1. Vou até escrever aqui embaixo, x² sobre 4 é igual a 1. Quer dizer que o x² vai ser igual a 4. Ou seja, o x vai ser mais 2 ou menos 2. Quer dizer que a sua elipse, ela cruza o eixo x no mais 2 e no menos 2. Tudo bem? É só fazer o y igual a zero. Depois, se quiser pensar ao contrário, onde ela cruza no eixo y, pensa onde o x é zero. Se o x for zero, isso aqui vai sumir, vai ficar assim. y² sobre 9 é igual a 1. Ou seja, o y² vai dar 9. Quer dizer que o y pode ser ou mais 3 ou menos 3. Ou seja, a sua elipse cruza o eixo y no mais 3 e no menos 3. Então, você reparou que se eu te der a equação da elipse, dá para se transformar em um formato que você conhece e, a partir disso, dá para fazer o gráfico. Você descobre os números onde a elipse cruza nos eixos. Beleza? Então, só para você ver que você conhece as duas coisas. Dá para você fazer a equação da elipse e, a partir da equação, dá para desenhar a elipse. Tudo bem, elipse? Beleza? Bom, então, vamos fechar a aula com uma figura que parece um pouco a elipse. É essa daqui, a hipérbole. A hipérbole aparece. A única diferença é que, em vez da soma das distâncias até esses dois pontos, que são os focos, em vez da soma ser constante, é a diferença que é constante. Por isso que a equação da hipérbole é muito parecida com a equação da elipse, sabia? A diferença é o seguinte. Em vez de aparecer mais, aqui vai aparecer menos. Então, toda vez que você vê algo do tipo x² menos y² igual a 1, você pode interpretar isso como uma equação de uma hipérbole. Você percebe que a hipérbole só cruza em um dos eixos. Nesse caso, ela está cruzando só no eixo x. Ela não cruza o eixo y. Se a sua hipérbole for ao contrário, cruzar só no eixo y, quer dizer que o cara na frente do y vai ser positivo e esse cara aqui vai ser negativo. Ou seja, a equação fica ao contrário. Se você não precisar decorar, uma dica legal é a seguinte. Você percebe que quando ela cruza o eixo x, é onde o y é zero. Ou seja, é onde x² sobre a² é igual a 1. Tudo bem. Ela cruzar no eixo y é onde o x é zero. Mas você percebe que se o x for zero, isso aqui vai sumir, vai descobrir o seguinte, que y² sobre b² vai dar menos 1. Reperou que é impossível alguma coisa ao quadrado ficar negativa? Então, a sugestão legal é essa. O negativo fica sempre junto aonde não vai cruzar. Se não cruza o eixo y, o negativo está junto com o y. Se não cruzar o eixo x, o negativo fica junto com o x. Então, essa aqui é a equação de uma hipérbole. É uma hipérbole, no caso, com o centro na origem. Se você for pensar no caso geral, a ideia é a mesma da elipse. Fica x menos x do centro. É igualzinho. A única diferença da hipérbole para a elipse é que a equação, em vez de ter mais, vai ter menos. Tudo que você pensou com a elipse até agora, você pode pensar com a hipérbole. Só que a hipérbole aqui vai ficar um menos no lugar de mais. Beleza? Quer fechar a aula com exercício para você treinar? Dá uma olhadinha. ó. E aí Obrigado.